Vamos entender aqui então, dia, dia é yang, noite é yang, noite é yang, como que a fisiologia do nosso corpo ela funciona? Ao nascer o sol, vem a energia yang, traz o movimento, traz o despertar, traz a atividade e você vai mantendo esse ciclo de atividade durante todo o dia. Então lá meio dia, quando o sol está pino, a interferência da energia solar, da claridade, da iluminação, no ciclo de produção da melatonina, nós temos que entender então, que tudo isso interfere em vários neurotransmissores do nosso organismo. Cortisol, dopamina, serotonina, e aí então nós temos um pico de atividade física durante o dia, atividade mental durante o dia, atividade orgânica durante o dia. Por quê? Porque nós estamos no ápice da nossa energia yang. Mas aí quando o sol se põe, nós começamos então a ter o ato de recolhimento. A energia yang diminui a sua atividade, a energia yang vem para trazer o sono, o repouso, o descanso, a consolidação da memória, da concentração, a limpeza energética e emocional que aconteceu durante todo o dia.